Esse mês de setembro está sendo muito produtivo para toda a população. Tivemos atendimento aqui no nosso município até o presente momento, já pela equipe da oftalmologia, que veio atender toda a nossa demanda que nós tínhamos reprimida de consultas oftalmológicas. Tivemos a presença do doutor Guilherme, que é neurologista. Ele atendeu uma quantidade que nós tínhamos de pacientes também aguardando por atendimento e alguns retornos. Tivemos a presença do doutor Hélio, que é o gastro, onde ele realizou consultas, exames de colonoscopia e endoscopia. E como que são realizadas essas consultas? Essas consultas são de atendimentos prévios. Já são pessoas que passaram por alguma unidade de saúde aqui no nosso município e o médico solicitou que esses exames ou essas consultas com especialistas fossem realizadas. E como foi a demanda dos atendimentos? Tivemos uma demanda alta. À medida que o médico passa a quantidade de vagas que ele tem para realizar o atendimento, nós conseguimos fazer esse levantamento de pessoas aqui na Secretaria de Saúde para que elas sejam atendidas. E todo o tratamento necessário é realizado aqui no município? Sim. Diante desses casos, nós realizamos esses atendimentos. Alguns outros são solicitados exames de maior complexidade, que nós encaminhamos esses pacientes para as unidades onde possam ser feitos esses exames. Bom, então não só uma especialidade, mas aqui conta com várias especialidades atendendo aqui no município. Isso, justamente. Hoje nós temos inúmeras áreas vindo aqui para que seja atendido de forma mais cômoda para o nosso munícipe. Como exemplo disso, nós temos o psiquiatra, o cardiologista, o ortopedista e outros, cirurgião geral, oftalmologista estão vindo aqui para atender a nossa população. E isso mostra o compromisso de vocês com a saúde aqui do nosso município? Sim, a busca de qualidade, satisfação para que o atendimento seja realizado da melhor forma possível e um conforto, uma vez que esse atendimento era realizado somente no nosso polo, que era em Rondonópolis. Hoje nós conseguimos esses profissionais para que estejam vindo aqui no nosso município para atender a população que tanto precisa desse atendimento. Então, vamos lá.